O deputado Inocenso de Oliveira, senhores deputados, telespectadores, TV Câmara, Presidente, no decorrer dessa semana, essa Casa aprovou alguns projetos, dentre os quais eu quero destacar o projeto que garante um percentual melhor, que foi exatamente a medida provisória, 474 e a 475, uma garantindo um salário mínimo de R$ 510, e o outro é o reajuste de 7,71 para aposentados e pensamentos que ganham acima do mínimo. Essa solicitação, esse pleito, era um pleito dos aposentados, senhor presidente. Era um pleito da Confederação Brasileira de Aposentados, que representa os aposentados e pensamentos do nosso país. Era um pleito dos parlamentares sensíveis à questão da dificuldade que vivem os aposentados exatamente em função de índice diferenciado de reajuste e à política de correção por conta da aplicação do fator previdenciário no ato da concessão. Então, nós entendemos que, ao conceder a aposentadoria, o fator previdenciário penaliza o trabalhador. O índice de reajuste diferenciado penaliza o trabalhador, o que vem provocando o achatamento do seu poder de compra, o que já comprometeu mais de 60% do seu benefício. Portanto, esta Casa, e repito, nesta semana fez um gesto ao povo brasileiro, de forma especial aos aposentados, que chama a atenção, que nos permite ter mais esperança exatamente naquilo que entendemos que vai na direção de trazer benefícios à população brasileira. Quero aqui também ressaltar a importância da aprovação do projeto Ficha Limpa, que, na noite de ontem, já aprovou três destaques, na verdade, rejeitou três destaques, aprovando o texto original. Isso nos permite entender que a sociedade brasileira precisa, obviamente, e merece, e precisa, obviamente, ter confiança nesta legislatura, uma vez que nós, à frente desta Casa, está o presidente Michel Temer. Estamos trabalhando com o intuito exatamente de garantir uma política de correção, uma política de conquistas para o trabalhador, para o aposentado de todo o país. E, nesse sentido, senhor presidente, entendemos que é necessário que o Senado possa, uma vez que esta Casa aprovou o 474, garantir essa aprovação também lá, para que nós possamos conduzir ao Executivo para a sanção, e aí objetivando a garantia dessa conquista que será grandiosa para aposentados e pensionistas. E tenho certeza que não é só isso, senhor presidente. Essa Casa poderá fazer muito mais, muito mais projetos virão para a discussão nesta Casa, e nós vamos estar aqui atentos às votações para que nós possamos consolidar direitos e garantias. Me refiro também, por exemplo, à questão do direito da aposentadoria do garimpeiro. O garimpeiro que trabalhou em Serra Pelada, o garimpeiro que trabalha em todo o país, de forma manual, que precisa ter o reconhecimento da sua atividade, que já foi feito, obviamente, através do Estatuto do Garimpeiro, mas que precisa, objetivamente, ter garantias previdenciárias. Teria antes, e foi retirado esse direito com uma emenda constitucional, e nós podemos redevolver esse benefício ao garimpeiro. Vamos estar, essa semana ainda, em Curionópolis, no Pará, em Serra Pelada, objetivando a reabertura do garimpo, considerando que o Alvará de Lavra vai ser entregue à cooperativa de garimpeiros, permitindo que uma indústria, ou seja, que uma empresa contratada pela Comigasp, possa operar ali e garantir, através da exploração do ouro, um percentual aos garimpeiros associarem àquela cooperativa. Mas, senhor presidente, centenas de milhares de garimpeiros por todo o Brasil trabalham de forma manual, de forma artesanal. Essas pessoas merecem e devam ter do governo um apoio para que eles possam ter a garantia da prerrogativa, da garantia do seu benefício de aposentadoria. Portanto, venho aqui dizer a esta casa da esperança que todos nós temos de que nós possamos ainda construir, ao longo dessa legislatura, garantias de direitos, conquistas que a sociedade brasileira precisa receber como gesto dessa legislatura. Entendemos que avançamos, principalmente quando conseguimos aí aprovar o fim do fator previdenciário, aprovar um reajuste mais condizente com a realidade da garantia dos aposentados, que tem, como eu disse, perdido muito com a política de correção diferenciada e os avanços outros que precisam ser feitos, como, por exemplo, nós estamos discutindo a PEC 555, que vai reavaliar, que pretende revogar o preceito da taxação do inativo. Eu acredito que a implantação da taxação do inativo não correspondeu àquilo que imaginava o governo. Portanto, a discussão feita hoje em audiência pública vai permitir que nós possamos consolidar, senhor presidente, uma vez por todas, a revogação de um preceito constitucional adotado por esta Casa que precisa ser revogado, garantindo ao aposentado um poder de compra mais condizente com a sua realidade. Tenho certeza que a taxação do inativo ela é inconstitucional, a comissão instalada vai identificar essa inconstitucionalidade e nós vamos trazer, obviamente, para esta Casa um debate amplo que nos permita revogar e que possamos consolidar ainda mais garantias aos aposentados brasileiros. Também, da mesma forma, a 4434, que é um projeto de lei que pretende a recuperação dos prejuízos causados aos aposentados ao longo dos anos. Portanto, tenho certeza que a sociedade brasileira, após perceber as aprovações que aconteceram nesta semana, vai ter um pouco mais de esperança com o Legislativo Federal, com essa Casa, com a Câmara Federal, na perspectiva de que todos nós estamos coesos, unidos, no objetivo de poder garantir conquistas e direitos à população e aos trabalhadores brasileiros que precisam receber um gesto nesta Casa. Senhor Presidente, eu quero aqui aproveitar e pedir para a Vossa Excelência que dê ampla divulgação. Não faz nada.